Obrigado. 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 Agora vamos começar nossa aula. Obrigado. 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 Além disso, são as imensas e as imensas e as imensas e o que nós temos muito importante, que são pigmentos e dyes. E se tiver pigmentos ou seja dyes, todos os coloridos são os componentes, e é só que dyes são em forma de ser solido e os pigmentos não são solidos. não é como vocês estão vendo que os pais as paisagens, os paisagens estão em pigmentos os paisagens estão em pigmentos não são soluble por isso que os paisagens estão em os paisagens estão em desolvados e os paisagens estão em dizes os paisagens estão em soluble Ok? So, all these are solid pigments, which are water insolubles and water solubles are dyes. These are organic compounds. Esquehla, papers and inks, papers are basically organic compounds. Paper is made up of cellulose and cellulose is found in a plant cell wall. If you have any questions, we will discuss at the end of the meeting. Perfumes, these are organic compounds. Or perfumes are organic compounds that we extract directly from flowers. And if we don't extract directly from flowers, these are very synthetic perfumes. For which we don't have to cut any plant or roses. We don't have to cut any plant, but we will synthesize in the lab and in the industry. This saves our environment. There are flavors. Artificial flavors are added in the article. And these are all organic compounds. These are not very healthy. Naturally, when you get the fruit from the fruit, you don't get the artificial flavors. But they serve the purpose. These are all organic compounds. Rubbers. Look, there was a time when the rubber is extracted from plants. Rubber trees are used. But today we have nearly as much rubber, nearly, more than 98 percent. That is all synthetic rubber. Which we have in the industry. Organic compounds are prepared. What are herbicides? What are herbicides? They are unwanted plants. They are unwanted plants. And these are organic compounds. And they are very excessively used in crops. Okay? Soaps and detergents. These are organic compounds. We have also assessments to the application. Nutritionless they used to должны two organic compounds. Soaps and detergents. Soaps and detergents are organic compounds. Organs, compounds, these are organic compounds. For the use of germ Cause or organic compoundsids , Explosives Explosives são organic compounds como muito mais um exemplo Nitroglycerin Nitroglycerin é basicamente organic compound é a commercial name dynamite Dynamite em nitroglycerin e outros tipos de ingredientes é a active ingredient nitroglycerin e se você tem nitroglycerin remove de novo explosivo não fica Dynamite é a active ingredient nitroglycerin é a organic compound é a dynamite a Alfred Nobel descobriu e que naam que naam que naam nobel prizes start a 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 O que é o que é o que é? Então, nós temos um métal com um métal com um métal com um métal. Agora, você vê que isso é estranho e estranho e isso é estranho e isso é estranho. Olha, Nitrogen belongs to group no.5 e o grupo 5, nós temos o final do final. Nitrogen belongs to group no.5 e o grupo 5 tem que serão trivalent. Agora, se você fazer isso, Nitrogen tem 2 bonds com oxigênio. 3rd bond com carbon. NITROGEN de 3. NITROGEN de 4th bond com a base de covalent bond. NITROGEN 4th bond com a base de covalent bond. NITROGEN de 5, que no normal valence de 3, que não pode ser mais de covalent bond. NITROGEN 4th bond com a base de covalent bond. Covalent covalent bond com a base de covalent bond. For example, NITROGEN is donor, and he is at the front of the head. OXYGEN is at the top of the electron. A way of giving electron, it has positive and from accepting electron a way of gaining electron. com a nitrogên dâna por causa de positivo de oxigen acepter por causa de negativo de o o a nitrogên que é aero que é a forma de represent as a nitrogro esse esse o que é o a 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 Obrigado por assistir!! Então, essa aqui é ação. Daqui sim, por isso significa que o que o máximo é o oxígeno é 2, que é o que é em grupo 6, e o que é em Sulfur é o que é o que é em 2. Por isso, por isso que o que acontece é que em grupo 6 é o que é em grupo 6. pode colocar. Naturalmente, você consegue ter como um compound para que o oxigênio não é o sulfor. Ok? This is because of the equal valência of oxygen and sulfur. Oxigênio e o sulfor são as mesmas. Por isso, eles são replacidos. Na nature também, eles são replacidos. E praticamente, eles conseguem ter como um compound que eles são e-ter e-ter. E-ter também os e-ter também existes dentro. Ok? Então, eles são sulfides. O caso, os e-ter em. Especialmente, aqui, os e-ter. Cone-se. Cone-se. o F e. o nome é Dimethyl Sulphide, por causa de Dimethyl Sulphide. Agora, vamos ver com o nome de Sulfoxides. Vamos ver com esse vídeo. a vôo aqui atendence lera Obrigado. 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 Dejara Fink��, Bd Apkore. Write down the names of the functional groups containing oxygen, sulfur & nitrogen. And folks can unmute've any question or that can you unmute and ask your question to chat. Salaam Alaikum sir. Salaam. Sir, o que é a sua lexure record, você pode enviar a Google Classroom novamente? Eu vou enviar, mas o problema é que você fala sobre me em nome. Eu vou responder para você. Ok, sir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Have you all noted down the assignment question? Muito obrigado. Bye-bye. Bye. 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 Bye.